Amigo, amiga, você que está na preparação para o exame de ordem, fica ligado. A Lei 14.133, de 2021, a nova lei de licitação, trouxe um novo procedimento. São as modalidades previstas no artigo 28. O pregão eletrônico é a regra. Nós temos a concorrência e a concorrência persistiu, fora recepcionada da Lei 8666, barra 93. Agora, meus amigos, o leilão, o diálogo competitivo e, ainda assim, o concurso público. Modalidades que foram recepcionadas da Lei 8666, barra 93. Fica ligado.